Sejam bem vindos a mais uma parte do TECP do Gríngor aqui no canal do Zang Então na última parte nós continuamos avançando lá no deserto com o Gríngor né E eu trouxe um musgo aqui para ajudar a gente a se livrar aqui dos anões de cara aqui azul Então eu vou colocar o exército dele aqui do lado da cidade Para que esse exército ataque a cidade aqui e a gente consiga pegar ela depois Aqui com o Gríngor a gente vai para a cidade de Fyrus né Terminar de destruir aqui a Bretonha ou voltar aqui Deixa eu ver, se bem que aqui eu tenho o Furatripas né E esse exército da Fada Feiticeira está bem fraco então a gente vai atacar aqui de boa, vamos lá Eu vou até trazer ainda o Azumpa para ele ganhar a experiência aqui da batalha Afinal ele está começando ainda e é para mim se pegar o Baraz também Pode vir em marcha mesmo, que é para ter certeza que você vai ganhar XP Ok, só mata a Fada aqui Segura aí General Descobridor de Bruxas, pelo visto a Dama do Lago precisará de uma nova representante Derrotou a Fada Feiticeira, taxa de reposição mais 10% Eu coloco para você a Lâmina Mortal O Azumpa, acho que vou mandar você atacar a Kizandra depois Melhora isso daqui Quembre, melhora a guarnição Gríngor, faz o Cerco em Fyrus Ver se a gente consegue construir aqui umas coisas, tem até o Guardião do Grau aqui Né, Cavaleiro do Grau, eu vi um Cavaleiro do Grau aqui, aqui ó O que está acontecendo no Cavaleiro do Grau? Ah, é a capela Trazer o Mark para dar uma ajuda Pode melhorar essa aqui Sudenburg já já vai tentar a Rebelião Vou até parar de cobrar tributo para a Rebelião vir logo Queria começar a cobrar tributo para a Rebelião vir logo Senão fica difícil O cara que Zifflin vai ignorar, né Como eu disse E aqui a gente vai terminar de bater no Império Então agora, com o Bogirub Eu acho que eu vim aqui atacar o Kalfrans em Marienburgo Pegar a cidade para mim Porque já deu já O Império me atrapalhando Tá, ele não pode ter nada demais aqui na guarnição Então vamos só lutar direto, sem esperar Acho que o Franz está montado num Garra da Morte já Então tem que tomar cuidado Porque ele vai estar com uma unidade voadora Que pode matar o Bogirub Então vamos lá Ok, vamos atacar Pode ser daqui mesmo Se bem que aqui acho que eu vou chamar a atenção do Franz Mas enfim, pode ser aqui mesmo Para eu conseguir atirar umas pedras lá no meio Que eles vão ter um monte de gente aglomerada Tenho certeza Conhecendo a máquina Então a gente tem que mandar bastante pedra lá Vou colocar esse cara com a Serp aqui Os ladrões gentiosos vão subir já já Vão subir os rapazes primeiro Mais espalhados Os ladrões gentiosos vão subir depois Os grandões aqui também Para brigar com o Garra da Morte Se precisar Você espera aqui Os arqueiros Vão subir depois de infantaria Começa Pausa Vem vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Você vem pegar os espingardeiros A milícia é livre na real Vocês vêm aqui Aqui Cadê o outro lado gentioso Vem aqui Catapulta Pode mirar aqui nos pistoleiros Qualquer coisa deles Já está ajudando Por que o que parece o Franz montado no Garra da Morte Não tem ante grande Por que eu não sei O que tem aqui no portão Segurando A larbadeira Não seria muito bom os meus troços Brigar com eles Tá grandão Vem pra cá Vamos subir lá também Sem bugar a escada Vamos colocar aí E o Franz chegou Aí é um problema Realmente Bugar a escada Aparentemente Ele vai querer ficar seguindo o meu general Mano, eu mandei a catapulta acertar a galera que estava aqui atrás Por que ela está atirando Tipo um negócio completamente aleatório Que eu não pedi Chega aí Lá dos gentiosos Temos que brigar aqui com o Franz Senão ele vai matar o Bugrub De preferência tem que sair Até os orgs grandão conseguiram chegar aqui É que ele conseguiu levantar voo Mano, é incrível Como que ele conseguiu levantar voo Um monte de fantaria ali em volta Sai daí de novo Ele está vindo pra cá Vamos pousar aqui Vamos pousar aqui Que tem os orgs grandãos E os ladrões gentiosos Que o Franz vai derreter Com a vida dele Já quer ficar me perseguindo Vem, Franz Vem, 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 vem Vem, vem Agora você morreu É, acabou a gracinha Pode virar os cavaleiros do império aqui dentro Aí, morreu Falei que acabou a gracinha Sobe aí Trolls Vamos começar a entrar aí Descer aqui Descer aqui um grupo de granola Pra bater na cavalaria deles Tá lá embaixo Vou pegar esse capitão do império aqui Esse cara tá por outra mega vez Caraca Nosti Skulkers Os orgs grandão Eles são antigrandes Eita, câmera aqui Em casa das casas Demite isso Então eles conseguem matar de boa Essas cavalarias deles aqui E acho que acabou Ok Quase que o Franz conseguiu matar o Balguerube Que ele no lugar da morte é bem forte, né Ainda bem que não conseguiu Aqui eu vou espoilar e ocupar Rex Martelo Nem mesmo os homens mais distintos são perfeitos Os fracassos são parte da patética natureza humana Derrotou o Kalfrandes A tributo causa pavor É lutar contra o império Excelente Agora temos aqui esse porto extremamente roubado Que dá 500 de renda Esse aqui eu vou tirar Pra botar uma guarnição Vou colocar aqui O que? Batalha relâmpago Seria interessante Já que eu tô lutando Numa área bem perigosa Aqui Vai colocar batalha relâmpago Vai E o Heart Pode melhorar Essa aqui Pra gente botar Em uma guarnição Ambulância subindo Subindo a rua Aqui Normal Pega arqueiras Aqui pro exército Só que a ambulância Sempre deixa pra ligar a sirene Quando ela tá Na frente da minha casa É Pra fazer mais barulho Sabe? Ainda tem tempo Pra ele se preparar Cargo e o Rude Acho que não é bom gastar aqui não Bom, espero que o meu exército Que ataque no próximo turno Já que eu tô do lado Dando a guarnição Dando a reforço Quer dizer Terima de negra Vai melhorar você Vai Que quando terminar Essa aqui Vai ser complicado Mas essa resistência Magia Vai ajudar bastante Tá aqui Eu não mexi ainda Musgo Já mexi Boggrub Também Furatribas Também Mazumba Também Você não é pra mexer Você também não Você é pra vir aqui Pra gente cumprir a missão Devastilpilho O seguinte número de povoados 3 O chefão do machado Topou com uma poderosa Tropa imperial No passo do fogo negro E foi derrotado Teoricamente O fatirador mágico Permanece com seu cadáver Tudo indica que os homens Ainda estão na passagem Se preparando para voltar ao norte Mas talvez seja possível Convencê-los a ficar mais um pouco Para Gringor Poder arrasá-los O arque negro Chefe de guerra Ordena que seu arrastão Marche até lá E anuncia sua aproximação Queimando tudo pela frente A escolha dos homens Não terá escolha A não ser enfrentar Era um perigo muito mortal Que é aquele impostor Que agora Apodrece No passo com o fatirador De Gringor Bom, não precisa ser Com o exército do Gringor Isso aqui Então é só a gente Pilhar qualquer povoado Conseguiu pegar As dadas de Xandre Muito bem Isso aqui eu vou só resolver Já lutamos com o cara Caracazu várias vezes Odeio flashback Ah, a gente estava fazendo Surca aqui Nem lembrava disso Caracazu foi destruído De novo Agora só falta aquelas cidades de baixo Ali do deserto da Bretonha E aí acabou-se A Bretonha do deserto Aí só vai faltar realmente Para a Bretonha E destruir ela lá Mas depois Como eu disse De ter batido aqui no deserto Vou ter que subir ali Para bater nos anões do caos Que eles vão chegar Acho que no torno de 150 E depois subir batendo os vampiros Também que está bem chato Eu queria muito que os vampiros Estivessem brigando com o caos Porque pelo menos assim Eles estariam se destruindo Até que eu chegasse lá Mas o caos está parado O império está parado Contra o caos E os vampiros estão parados Contra o império E contra o caos Então Meio difícil Depois eu recupero Boa remódica Tranquilo Tchau Preserver meia está na hora de montar um exército e fazer alguma coisa com ele Está triste demais a situação aqui Aperme o seu corpo Aperme o seu corpo Amém . 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 Pra essa facção estar com meia meio de força? Acho que não, né? Ih, furou meu xamã, hein? Fura-oi, ó. O exército do Musg. Enquanto o sol estava ao redor da fogueira, seguindo uma dança espalhafatosa e fazendo floreias plumosos, seu xamã requebrou demais os quadris. Tecão pensou num gulbo e caiu de cara no fogo, queimando-se gravemente. Os rapazes estão horrorizados. Vixi. Realmente não é uma coisa que dá pra prever. Lendas falam sobre heróis cavalgando para uma salvação de última hora. As lendas são reais. Prestou reforços para os próprios exércitos várias vezes. Mestre de cara que azul. Os subterrâneos de cara que azul agora estão muito mais seguros para viajar se você é um inimigo dos Daui. Derrotou o Torek e o Ferrocelia. Também tem resistência física e resistência magia de todas as unidades. Mano, de resistência magia daqui a pouco eu tô imune, né? Porque eu não sei se o Musga já ganhou atributo de alguém de resistência magia. Mas eu vou ganhar 10% do negócio de Nagashi lá. Taxa de pesquisa. Frenesi. Muito curioso, velho. Acho que não. Então ele vai ficar com 20% de resistência. Caraca, velho. Atributo é muito bom. Não dá pra negar. Pensando se eu passo pra cá... Acho que eu vou passar pros Presa Vermelha, vai. Mesmo eles podendo perder essa cidade aqui pros Anões do Caos. O meu mouse é Pico do Rancor, né? Presa Vermelha... Pico do Rancor. Ok, toda hora alguém vem aqui pegar essa cidade deles. Dos outros vassalos, né? Aí o outro vassalo saia e perde a cidade. Então, quem sabe agora eles consigam manter. Agora o Desfladeiro da Morte eu vou comprar de você. Presa Vermelha... Desfladeiro da Morte. Me dá. Ok, vocês toda hora estão perdendo essa cidade também. Tira isso. Tá, se me lembrar bem vai aparecer um exército perto de cara com oito picos, né? Então, acho que eu vou esperar... Aqui perto primeiro. Manhoso. Não sei pra onde que eu vou mandar. Desce aqui. Tá, com uma torre de circo eu já não preciso lutar isso aqui. Excelente. Vamos... Pelhar só pra cumprir a missão aqui. E esse outro carinha aqui, ele... Coloniza pra mim. Esse aqui pode deixar. Ah, na verdade tira. Vamos vir pra cá. Começar a ir ali pras últimas cidades. Decreto, pode pôr de obediência aqui. Zandrig melhora. Não vou cortar eles. Provavelmente vai ter uma rebelião em Khmery aqui. Então a Zumpa vai ficar aqui por perto pra bater na galera que sair. Só aumentar as ardeiras um pouco aqui. Pode ser mais uns dois arqueiros. E por enquanto... E por enquanto... Sei lá, pega esse de lança aqui. Aqui em Numas pode cobrar tributo. Saindo só vai aumentando. Tem um monte de cidade que eu não tô cobrando tributo justamente porque vai ter rebelião. Então pode melhorar os tesouros aqui. Não tô tão preocupado com essa região aqui de baixo porque aqui vai ter... Não vai ter invasão. Invasão é só dessa parte pra cima aqui. O cara com oito picos. Pode construir isso aqui. As cidades aqui já estão no nível 4, né? As pequenas. Então, até dá pra defender de boa. Ou não. Agora isso mesmo no nível 4 é pequena. É forte, mas... Precisa das construções de recrutamento pra ficar defensível. A gente faz o possível. Pelo menos tem muralha. Dá pra atrasar eles o suficiente, eu acho. Tá. Bog e Ruben. Eu não te mexi ainda. Eu poderia vir aqui de apoio de Zorelx. Mas essas guarnições de um barretone todos com 20 unidades é complicado de lidar. Então, você aqui. Vou colocar mais arqueiros do seu exército. Só pra você segurar a cidade pra mim aí. Enquanto eu ponho muralha nela. Hum... Coroner, 12 mil de pilhagem. Aqui. 9 mil. Realmente. Fazer essas batalhas de cerco da barretone é bem chato. Tô até evitando lutado. Eu construí umas torres justamente só pra... Opa, vou ter que cancelar alguma coisa aqui. Em... Sela de Eohart. Eu até construí pra ver se eu consigo evitar de lutar. Porque eu odeio ficar fazendo batalha de cerco igual o tempo inteiro. Então... Quanto mais cercos eu puder evitar aqui na barretone é melhor pra mim. Aquele outro cerco que eu tava fazendo com o Largug. Que já deve estar causando atrição na guarnição. Vamos pilhar. Bandeira da tempestade. Essa bandeira anciã rasga os céus com tempestade e os céus com sua fúria. Ruína dos humanos. Mate os todos que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram. Conquistou vitória sobre os humanos várias vezes. Tá, ocupa aí. Peraí, eu ganhei outro atributo ali. Audaz. Esse indivíduo não é covarde. Vou ver se fisicamente nos combate durante as batalhas. Coloca aqui... Canalizador arcano. Uma guarnição. Demora isso. Repara isso. Hergig tá com 12 na guarnição. Talvez você consiga pegar ali esse exército. Vamos lá, matar esse império. Pelo amor, velho. Que não morre nunca. Eu nem sei o que tá os exércitos do caos. Aparentemente tudo aqui atrás. Tem um aqui em Zavastra. Inclusive aquele Goblin que eu tava mexendo, ele pode ir lá fazer o scout pra mim, né? Aqui, você. Sobe aqui depois. Eu quero saber onde tá cada um dos exércitos. Para eu derrotar. Sudemburgo. Pode melhorar aqui a planície dos chifrudos. Vamos ver se o Lachieck vai conseguir perder ele para os Dubon. Porque qualquer coisa eu transformo eles em vassalos aqui naquela cidade. Passa o turno. Então... Aqui. Vamos ver se é o Lachieck. Vamos ver se é o Lachieck. Amém. Ah, desculpa se assustei vocês. Vocês viram que precisou confederar com todas as facções de Atolora para ele começar a sair da cidade, né? É muito bizarro isso. Mas eu não consigo entender como é que o caos está parado até agora. Já faz uns 15 turnos que ele não se mexe, não perde exército, não ganha território. O que ele está fazendo? Veja a hora de atacar a Baritônia por baixo e por cima ali. Se não tiver os Anões do Caos que vai fazer eu recuar aqui, infelizmente. Eu tenho um exército lá, vai aparecer uns 5 exércitos de Anões do Caos. Eu tenho um exército para defender, o do Musg. Se vai dar certo ou não é outra história. Vou até tentar melhorar o exército dele antes que essa galera chegue. Veja o que dá para melhorar, né? Vou acelerar aqui. Nossos façados estão comportados no momento. Não estão fazendo nada de mais. Eles já teriam força para atacar o Império se eles quisessem. Mas eles esperaram eu vim aqui e atacar todo mundo. 1 2 1 Então por favor... Agora tá disputada. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos dos seus inimigos derrotados. Teve presente nas regiões, acompanhando a mente das construções. Severo. Perfeito, meu senhor. O povo respeita as semblantes taciturnos. Passou vários turnos em um povoado com baixa obediência. Tem que colonizar esse Gruntmingo aqui, né? Tá, melhor esse aqui pro level 3. Põe um crescimento... Opa, aqui tem Marco? Ai, Jork também. Então, eu coloco isso aqui. A muralha pra não perder o negócio de Jork selvagem. Vou botar um senhor aqui só pra colonizar Gruntmingo pra mim ali. Vou botar assim, senão o jogo vai ficar me cobrando de colocar ponto. Pronto. Qualquer coisa, não vou usar esse cara aí. Tá, Musg. O que a gente pode recrutar aqui pra você, meu querido? Aparentemente, qualquer coisa. Você ainda tem rapazes no seu exército, né? Então, vou fazer o seguinte. Três turnos. Aí me complicou. Aí complicou real. Mas faz o seguinte, tira esse daqui. Você não pode recrutar Troll aqui. Como assim, velho? Eu não coloquei o negócio dos Trolls. Por que eu não coloquei o negócio dos Trolls? Vai até nível 5, né? Eu colocaria mais um Troll do seu exército e desse. Mas já que não dá, o que é melhor? Esse ou esse? Esse aqui. Tá, três turnos eu tenho pra recrutar. Tira esses dois aqui. Tenho quatro slots. Vamos pegar aqui. Mais dois desses, um exército bem ofensivo. Um squig gigante de armadura, se der. Tá? Não precisa da oficina Goblin, que acho que tá construindo em três turnos. Então... Bom, squig colossal por squig colossal de armadura, eu acho que só muda a armadura, né? Ele perde um pouco de velocidade, ganha defesa do corpo a corpo e armadura, é melhor pegar o de armadura mesmo. Então já que você tem Goblin, a gente vai botar uma aranha arac-narok e um squig gigante depois, quando der. Aí acho que você tá pronto pra lutar aí contra o que vier. Próximo turno, eles já vão tomar desgaste aqui, então... Aguardemos pra que isso aconteça e a gente não precisa lutar essa batalha inútil. Gringor, você não mexe ainda. Vamos vir aqui ajudar em Koffer. O Dubon já atacou aqui, né? Não, ainda tá fazendo cerca lá, cheque. A rebelião do caos aqui no oasis, e essa aqui já dá pra matar. O bom é que eu vou ganhar um exército auxiliar só de... Bater em rebelião. A aranha arac-narok é só nível 17, né? Então por enquanto eu não vou colocar nada ali, não. Achei, foi todo mundo. Achei, foi todo mundo. Ah, se os lanços cheios de sangue usassem um monte de bombagem em todo seu esplendor, estariam tão ricos. Ah, faltou mexer você. Sabem que tava esquecendo de alguém. Então vem pra cá. Você vai ajudar aqui eles a fazer esse cerco em Hering. Vai ter uma rebelião em Talabirain aqui, mas a gente cuida dela. Falta só um povoado pra apelhar. Nosso homem tá subindo pra fazer scout lá em cima. Vamos ver onde que tá os inimigos aí do caos. Beleza, destrói aí, cofer. Beleza, destrói aí. Vamos fazer um corte aqui, desculpa gente. Acontece, todo vídeo eu tenho que fazer corte. Eu tenho quase certeza que quando eu começar a chegar perto ali das cidades do caos, ele vai acordar. Falar, opa, é pra eu atacar agora. Com quase certeza. Esse jogo adora me sacanear. Então eu vou ficar na província do lado ali deles, aí eles vão acordar. Eu acho que o Oran tá indo atrás deles. Vou até desacelerar, que eu vou ver se eles estão se mexendo. Só esses heróis aí. Eu acho que o Oran tá indo atrás deles, aí eles vão acordar. Eu não sei onde vocês estão indo, vassalo, mas eu espero que vocês estejam indo fazer uma coisa de útil. Eu acho que vocês tem muito exército e estou vendo pouca ação aí. Mas espera só os anões do caos chegar pra ver se vocês não vão acordar. Eu acho que o Oran tá indo atrás deles, aí eles vão acordar. O A do músico se dispersou, porque eu tô montando um exército aqui, né? Incursor. Nossas terras sustentam a todos. Nossas terras sustentam a mim. Passou vários turnos em atitude de saque. Recrutador. Nem todos foram abençoados com a graça, astúcia e inteligência necessárias para cativar pessoas em torno de uma causa. Passou vários turnos recrutando. Ok. Quem subiu de leve aqui? Borgut. Coloca... Investida. Ah, eles devastaram o Lachey aqui. Era pra vocês colonizar, pra eu transformar vocês em vassalos do bom. Vacilar, hein? Tafiros, eu acho mais provável de ser atacada. Então vamos proteger ela aqui. E aqui a gente põe em crescimento. Vamos melhorar a cidade logo. Vamos descendo aqui, Gríngor. Movimento restante, 52%. Movimentação não é necessária para acampar, 50%. Esse personagem não possui o alcance de movimento suficiente para assumir essa atitude. Caraca, velho. Realmente não. É, eu falo. Esse jogo eu gosto de sacanear, gente. O Azumpa vem pra cá. Tá, esse exército aqui, acho que eu vou mandar ele lá pra ajudar com os anões do caos. Mesmo sendo um exército extremamente fraco, só de ele estar na guarnição ajudando a defender já ajuda muito, gente. Até aqui em cima, nosso exército não quis atacar ainda a cidade de Hergig. Vamos aqui destruir essa rebelião do império. Só um jantarzinho normal aí. Coloca agora o aterramento. Aqui, coloque-se de recrutamento, aumentar a guarnição. Obediência aqui. Obediência aqui. Bom, aqui acho que já está mais que suficientemente de atacar agora que machucou a guarnição, né? Vou pilhear também, pra gente cumprir a missão. Desloca qualquer personagem para a seguinte região. Aken Dorf. Enquanto a restante do arrastão se mantém ocupado, um dos rapazes vai na frente. Ansioso para ver se os homens ainda estão por lá. Prontos para uma briga. Rapaz, nunca fiz uma busca tão grande, velho. Olha o pau de Dorf. Não tem ninguém lá mesmo. É a vez de machucar essa cidade aqui. Faz uma torre de cerco pra começar aí. Você vem pra cá. Não ataque essa cidade aí, porque eu não pedi. Melhorei o Heart. O carro Burgo está vivo até agora, mas eu duvido que vai conseguir ficar assim. Quase montando um exército dentro do Império. Só pra proteger a cidade. Pode melhorar essa aqui. Quero que a guarnição esteja o catiço pra quando eles virem atacar. Aqueles olhos pensam assim e falam... Hum, realmente não dá pra atacar não, hein? Melhor não. Quero sair vivo. Tá, só checar aqui pra ver se falta alguém. Largo o que já foi. O Azumpa vai ter que esperar aí. Até você eu tava mandando pra bater na rebelião aqui, né? Se eu chegar muito perto, a rebelião vai querer atacar a gente. Então, vem pra cá. E passemos o turno mais uma vez. Pô, já tinha um personagem aqui em Dorf, ele era só... Ah, vamos a tempo pra mandar ele voltar de qualquer jeito. Aí, depois daquela lá, eu acho que finalmente foi essa batalha, né? Porque já foi, sei lá, quantos passos essa missão de busca, velho. Como assim você não chegou aqui, velho? O nome de coroné vai ser hamburgueria de cavalo. O novo negócio do gringo, olha aí. Os vampiros estão desesperados pra fazer linhas comigo, velho. Toda parte que a gente vai gravar aqui, eles estão desesperados pra fazer amizade comigo, velho. Eles sabem, né, velho? Que o dele tá na reta. Mas o que eu falei na última parte, né? Só porque a gente tem o dente grande, eles acham que a gente é amigo. Bom saber que a guarnição dele não gosta de lutar em campo aberto contra o meu exército ali do Bog Irub. Assim eu posso ficar construindo a tua e não preciso ficar lutando toda a parte e dois cercos repetidos contra a Bretonica, que é tudo a mesma coisa. Então se usa pra enfrentar os elfos nobres, elfos negros, os homens lagartos, que eu quase não lutei aqui. Só foi o Kruger, foi poucas batalhas. Os vampiros estão desesperados, velho. Todo mundo quer ser meu amigo. Eu tenho que me certificar ainda de pegar a cidade, porque se o mucilão pegar muita cidade, vai ficar bem forte pra eu ter que bater neles depois. Então não dá pra vacilar. Fizeram o circo no oasis. Agora é só a gente destruir. Vamos pegar aqui o Grote Mingle pra fechar a província. Pode construir o nível 1, pode mandar esse cara embora. Põe aqui a obediência, cobra atributo. O Azrumpa, eu vou deixar você saqueando o Camry aqui, pra ver se sai uma rebelião desse buraco. Não tem como transformar você em vassalo, porque você não pegou nenhuma cidade. Então, infelizmente, vou ter que te matar. Onde você colocou seu outro exército? Não sei. Mais concorrência, eu não quero. Vou ter que descer esse carinha aqui pra colonizar ali a região que eles devastaram. Melhor aqui bem o Aliad. Tá, não alcanço pra atacar ele, mas a guarnição pode atacar e a gente fica de reforço. Aí volta pra cá, que vai ter rebelião em Sudemburgo. Mais uma torre de circo aí. Aqui em cima nada ainda dos nossos queridíssimos aliados atacarem a guarnição de Hering. Mas os réus da floresta estão indo pra cima do caos. E isso é bom. Pelo menos alguém tá fazendo alguma coisa, né? Não vai esperar eu ir lá. Pergaminho da explosão. Esse pergaminho contém um feitiço vinculado que quando lido, ele descarrega uma rajada de luz arcana. Eu vou fazer o seguinte. Enquanto o meu exército faz o circo aqui, então, eu vou pro ford do bronze ali em cima. Eu quase declaro guerra nos zumbis. Meus vassalos irem pra cima deles com tudo. Eu tenho certeza. Olha, eles já pegaram até caracadinha aqui. Eles vão entrar com tudo nas montanhas aqui, a parte de cima. Então, eu não vou declarar guerra nele antes de eu matar a invasão dos anões do caos. É muito arriscado. Assim, não pra mim, né? Pros meus vassalos se ferrarem. Grumigdal. Vamos colocar aqui um... um tesourinho. Não sei onde estou o tesourinho do bom. Porque quando eles se acampam, eles não ficam escondidos igual as homiesferas. Então, eu não estou entendendo. Aqui é o mapa mais verde, bonito. É verde de abacate, meu bem. Pra quem assiste Irmãos do Joréu aí. Venha brigar comigo, Bretonnia. Eu esqueci de mandar o Goblin voltar para Kendorf para eu cumprir a missão de busca. Já está mais que na hora de a gente pegar o fatiador do Gringor. Arcan... Não, obrigado. Volkmar estava na região lá do caos. E agora está voltando para bater em mim. Obviamente, eu sou mais importante que o caos, né? Por favor. O que é a invasão do caos perto da minha invasão de pele verdes? Não, vamos ignorar aqui os vampiros, como a gente sempre faz, né? Vem o Bonkarten, mandou a diplomacia. Não mandou? Que milagre! Caraca, velho. Já foram tantos turnos em sequência dele pedindo a diplomacia que eu até perdi a conta já. Luen Linker. Onde você está indo? Monteforte. Ok, pode pegar o Monteforte se quiser. Ah, ele está indo pegar aqui o Exército do Duque Vermelho. Eu estou torcendo para o Duque, né? Porque vocês já metem a parada bastante, Breton, né? Está lá, Backland. Como você voltou? Ah, eu acho que voltou na cidade do... do... do caos lá. que ele tinha uma das cidades de Talabec, lá, gente. Porque eu estou com duas da província. Mas as outras duas, uma estava com o caos e a outra estava, acho que, com o vassalo meu. Então, acho que do caos, eles perderam. Ou o Império libertou a facção. Pode ser também. De qualquer forma, estão de volta e estão em guerra com a gente. e estão em guerra com a gente. E aí 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 Tchau. 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 Coloca... O berrante. Talvez a gente ganhe algum bônus pegando forward do bronze, eu não sei. Só tô achando esse game porque já era pra esse... Ah, eles finalmente pegaram o Herg. Finalmente. Tira esse daqui. Vem atrás do exército do Volkmar. A corrupção aqui tá gigante, velho. Tchau. Na verdade a gente não pode nem tirar esse aqui porque esse aqui tá de dano imaculado e obediência, né? Já ajuda. Carroburgo vai perder a cidade mesmo, não tem problema. Mata essa galera aqui. Especialista em cerco. Vem homens, vamos para a brecha. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Isso aí. Tira isso daqui porque eu vou colocar a guarnição com a construção de recrutamento. Coloca a liderança. Porque a sua liderança não é muito alta. Vamos melhorar aqui o Altdorf. Guarnição e Helmigart. Pode botar até essa aqui de recrutamento também pra ajudar. Gringor. O exército de Dobon sumiu. Aparentemente tá fazendo cerca aqui nas ilhas do Feiticeiro. Exatamente. Olha ele lá. Se aproxima aqui que você vai colonizar ele pra mim. Crescimento aqui. Crescimento aqui. Ok. Ahn... Musg e Cesar já deve estar pronto, né? Exatamente, meu querido. Você pode agora recrutar seu Squid Gigante, só que ele demora um pouco, né? Quanto que gasta? 1.700 pra recrutar e 3 turnos. Bom, eu realmente não tenho 3 turnos. Isso é um problema. Então, como não vai dar tempo de recrutar isso aqui, vamos pegar uma coisa de 2 turnos, sei lá. Tipo um Arque Grandão, por exemplo. Já ajuda. Mas antes de eu começar a recrutar... Sobe pro Penhasco Negro aqui que o primeiro exército vai aparecer lá. Embora minha guarnição esteja muito forte lá, eu quero que você já ajude a eliminar eles o quanto antes. Quem falta? Gringor já foi. Musg já foi. Bogirub já foi. Furatripas. Tá vindo aqui ainda. Na verdade eu tô mandando ele pro Penhasco Negro, né? Largug. Já mexi. Infelizmente ele não alcança ele fora do Bronze, né? Por algum motivo. Como eu disse, eu acho que o Forge do Bronze dá algum bônus, então... Vai ser bem interessante. Tá, vamos lá passar o turno mais uma vez. Ok, eu tinha mandado você atacar o exército do Volcomar, pelo que eu lembro. Mas enfim, né? Eu acho que você se matou então. Porque ali em Capelburg eu mandei meus vassalos. Então eu acho que o Volcomar vai te matar. Pra minha alegria, né? Aí ele vai te matar, vai atacar o Talabirain, vai fazer o cerco, vou ter que voltar ali pra bater nele. Mas acho que na próxima parte, finalmente, finalmente a gente vai conseguir pegar aqui o deserto inteiro. Pra gente, né? Que já enrolei bastante pra conseguir pegar isso. É culpa dessas guardições da Bretonha, né? Eu joguei aquela campanha da Bretonha e eu fiquei a campanha inteira falando Nossa, essas guardições da Bretonha são horríveis! Aí eu foquei tanto em melhorar a guardição deles que agora ela tá extremamente roubada. Qualquer coisinha, a guardição tá com 20 e o Cavaleiro Verde ajudando. Acho que vocês resolveram minha campanha, né gente? Pera aí. Aqui, mais um corte que é certo. A Dubon foi destruída. A Fada veio atacar a Helmgarth aqui com dois exércitos, aparentemente. Eu acho que eu não tenho força pra lutar contra os dois, porque eu não consegui terminar de construir o muro ainda. Mas talvez eu consiga lutar. Eu vou tentar aqui se não der paciência. Na verdade, gente, eu acho que vou ter que deixar essa luta pra próxima parte. Porque já tá bem em cima da hora de eu sair pra faculdade e não vai dar tempo de eu fazer essa luta e me arrumar pra sair. Então, vou deixar essa batalha pra próxima parte do Gringor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pele de Ferro e até a próxima!